Não é briga, não, é conversar. Vai esquentar aqui dentro mesmo e é já. Senta aí, vai falando o que é que você quer aqui. Sim, senhor. Vamos. Eu sentar não vou. Então fala de pé mesmo. Saiba, doutor. Eu queria que o senhor me emprestasse uma espingarda, porque eu vou dar um tiro no Pedro, que eu quero acabar com a vida dele. Você quer uma espingarda pra dar um tiro no Pedro, pra acabar com a vida dele? Perfeitamente. E como eu tô vendo que o senhor tá com boa vontade, doutor, se der pra emprestar, não tô abusando, se der pra emprestar duas é bom. Porque uma, meu filho usa, porque eu não tenho boa pontaria. Se eu errar, o meu filho carca. É espingarda. Chum. Você quer saber de uma coisa? Eu vou mandar, mas é prender você e é já. Dá licença, doutor. Está ali fora um cidadão que quer falar com o senhor. Mande entrar. Pois não. Faz favor de entrar. Sim, senhor, doutor. Sim, senhor. Como é que vai? Tudo bem. A mulher tá boa. Fiarado. Tudo bem. Deus conserva. Senta. E vai falando logo o que é que você quer aqui. Que eu estou muito ocupado, hein? Sim, senhor. Foi bom o senhor lembrar de mandar eu sentar, porque eu tô cansado mesmo. O senhor sabe que de lá, da minha casa, até aqui na polícia não é brincadeira. Polícia tá longe, né, doutor? Por que o senhor não muda lá perto de casa? Você quer falar de uma vez o que é que você veio fazer aqui? Fala. Mas desse jeito não dá. Desse jeito não dá. O senhor tá bravo, eu vou embora. Quem é que está bravo? Senta. Senta e vai falando o que é que você quer aqui na delegacia. Doutor, não dá pra nós conversar. Eu não vou falar sentado, não. O senhor tá bravo. Eu vou embora. Mas quem é que está bravo? Mas o senhor não tá berrando comigo, doutor? Eu não fiz nada, cheguei aqui. Eu tô querendo conversar. O senhor tá dando berro aí. Como é que nós vamos conversar? Eu sou esquentado, doutor. O senhor vai desculpar a minha franqueza, né? Eu sou e eu sei também. O que que tá olhando com essa cara de bolacha pra mim? Vai embora daqui. Ah, o doutor, manda esse homem embora. Vai, vai, José. A parte de educação, o senhor é o delegado. O que que ele tem que escutar a conversa nossa aqui dentro? Você é esquentado, não é? Sou, sim, senhor. O senhor também é? Agora, venha bem, doutor. Não, é doido. Eu esquentado, o senhor esquentado. É melhor eu ir embora, porque vai dar um rolo desgraçado aqui dentro. Esquentado. Sou. Pois, olhe, aqui é muito ruim para gente esquentada. Aqui é ruim. É. Doutor, vamos sair pra fora, vai. Vamos. Senta. Vamos pra fora. Senta. Doutor, mas não dá pra conversar assim. Eu vou sentar, mas tá tudo errado, doutor. Não dá pra conversar desse jeito. O senhor quer brigar com a gente. Você está me desafiando, é? Mas, quem é que vai... Ah, Cristóvão Colombo. Quem é que vai desafiar, doutor? O senhor é um delegado. Eu vou desafiar, o senhor não está aí compreendendo eu. Eu falei, saí pra fora, porque aqui dentro o senhor disse que não pode esquentar. Então, vamos esquentar lá fora, doutor. Mas não é briga, não. É conversar. Se vai esquentar é aqui dentro mesmo e é já. Senta aí, vai falando o que é que você quer aqui. Sim, senhor. Vamos. Eu sentar não vou. Então, fala de pé mesmo. Saí, doutor. Eu queria que o senhor me emprestasse uma espingarda, porque eu vou dar um tiro no Pedro, porque eu quero acabar com a vida dele. Você quer uma espingarda pra dar um tiro no Pedro, pra acabar com a vida dele? Perfeitamente. E como eu estou vendo que o senhor está com boa vontade, doutor, se der pra emprestar, não estou abusando, se der pra emprestar duas é bom, porque uma meu filho usa. Porque eu não tenho boa pontaria. Se eu errar, o meu filho carca. É espingarda. Chumbo. Você quer saber de uma coisa? Eu vou mandar, mas é prender você e é já. Ah, está tudo errado. Tudo errado, doutor. Eu que sou bom, você prende. O safado do Pedro, que é um sem vergonha, que está matando gente, fazendo o que quer, você deixa surto. Chega! Como é que eu vou prender alguém se eu não sei de quem se trata? Mas ninguém tem coragem de vir contar, doutor. Eu venho porque eu sou diferente. Eu venho e falo mesmo. Mas até agora você não me contou nada. Eu estou contando, doutor. O senhor é que não tem inteligência para compreender. O que é que você está contando? Eu estou falando, doutor, que mataram o Bento na porta da cozinha. E quem matou? Aqui, olha. Isso eu não sei, não, doutor. Mas então o que é que você veio fazer aqui? Vim pedir para o senhor me emprestar uma espingarda. Uma espingarda. É. Eu quero matar o Pedro. Uma espingarda para matar o Pedro? Ah, quero dar um tiro nele que ele vai rolar que ele vai ver. Você já conhece o nosso quartinho de hóspedes daqui? Não, senhor. Não? Não. Porque você vai ficar morando uma boa temporada aqui. Hum, doutor, o senhor é muito bom. Mas eu estou morando na fazenda. Se eu sair de lá, eu venho para cá. Viu? José. As horas, doutor. Leve esse sujeito. Vai para lá, senhor. Vai para lá. Não tira essa mão de mim. O que é? O senhor é delegado novo, não é? Por quê? Ué, o senhor não está entendendo de lei direito? Leia nesse livro da lei para ver. Primeiro a gente mata, depois vem preso. Foi Pedro quem matou o Bento. Não sei. Aqui, você. Doutor, o Pedro precisa morrer. E eu quero acabar com a vida dele. E quem é você para tirar a vida de um seu semelhante? E quem é ele para matar o Bento? Ah, então foi ele. Eu não falei nada, doutor. Bem, bem, pode ir embora. Eu vou mandar abrir o inquérito. Não, o inquérito não mata, doutor. Eu quero levar aquela espingarda ali. A espingarda? É. Está bem. Vai! Vai embora! Que depois eu mando a espingarda. Sim, senhor. É de manhã vou trabalhar.